O que é isso? O que é isso, Boltz? Mais uma eliminação. Chega agora com a sua terceira. O Cegala traz para o Clutch, traz para o X1. Situação complicada para a equipe da AKG, que tinha toda a vantagem do mundo. E agora vem o Boltz, acerta esse primeiro AKS e o Boltz fecha! Pode ser que seja, na verdade, só um fake. Faz aquela smokezinha para tampar a visão da A e sentido B. Aí machucou demais. Entrada, granada, tabeladinha. Vai machucar bastante. Abertura, Exit! Faz a primeira kill. Na sequência aparece o Cegala, mas aí já era. O Exit faz a troca. Garante o domínio do Bomb da B. Coloca a C. 4-1 no Cheio Mi BR. Vem para confirmar. Principalmente a rotação aqui é um pouco mais chata para o lado CT, mas tem que começar a pontuar AKG, viu? Vamos ver. Nossa! Olha o Unk acertando mais um disparo. O Lux é quem finaliza. Acertou ali, mas não eliminou o Yael de cara, né? Mas depois teve algum trabalho. Olha na flashbang o Unk! O Unk, melhor dizendo, na cobertura do seu companheiro, consegue levar a eliminação. Avanço pela varanda. SHZ finalmente punindo o Lux. Deixa nesse 4 contra 2. Situação pela primeira vez, né? Uma situação muito difícil para o Mi BR. E ainda pegou o C4, hein? O C4 está na visão agora. Situação complicadíssima para o SHZ. Grandes chances, hein? O KG agora vai confirmar o seu primeiro ponto. Finalmente, né? Estreando no placar contra o Mi BR. Somente o SHZ chegando lá pelo fundo. E a passagem agora procurando pelo menos tirar o máximo de armamentos possíveis, né? Exato, né? Vai trabalhando na calma por aqui. Vai esperando ali para ver se consegue algum espaço. O tempo não está ao seu favor. Muito menos a C4. Os jogadores da KG já sacaram que ele não está por ali. Agora ele vai fazer barulho. Com certeza vai se ouvir, né? Chegada pela varanda. Abertura agora. O Unk de costas acabou. Ouvindo ali a movimentação do SHZ. Não é o IELA. Avançou agora o SHZ pela varanda. Busca o primeiro. Acertou e machucou, hein? Machucou e na sequência ele finaliza. Difícil agora defender a central da varanda. Mas o Segala chega com uma granada perfeita. Olha lá, Boltz. Para finalizar o SHZ. Deixando agora no 3 contra 3. O problema é que o Hulk tem 13 de vida apenas. Exato, né? E o timing vai ter que ser muito bom aqui para o Segala. Porque o jogador que está no fundo é justamente o jogador com a C4, que é o Boltz. Se tiver um timing bom, ele pega. Já foi avistado o Boltz pelo fundo. Vai estripando, chamando a atenção. Tentando vencer esse duelo contra o Segala. Acaba garantindo um que responde para cima do Exit. No 2 contra 2. Ainda bem meado o Hulk. Tentando defender essa entrada do Bombida. Chegando lá pela varanda. Nesse momento, enquanto Yael dando a cobertura para o Plante. Nossa! Abertura do Boltz! Abertura para cima do Hulk. Ele que estava de AWP não conseguiu acertar o disparo. Foi eliminado agora somente o Unc. Chegando lá pelo fundo contra dois jogadores. A situação da KG é muito complicada nesse momento. Faz abertura. Já leva o primeiro. Excelente disparo do Unc. No clutch agora. Buscando. Metade da vida do Yael já se foi. A C4 está plantada ali do ladinho nele. Ele tem que valorizar. Enquanto isso, vai buscando a eliminação. Chegando. Tentando, no limite, desarmar a C4. Vem para cima do Yael. Chegada pela rampa. Surpreendendo na posição. Um off-angle ali muito difícil do Unc prever. Muito forte. Vamos ver então. Lembrando que na sequência teremos uma Mirage. Escolha do MIBR. Caso tenhamos um empate inferno. Será o Decider. Batida pelo fundo. Hoax. Leva o melhor neste início. Em SHZ foi cobrado. Hoax que normalmente jogador da B né. Dessa vez. Acho que foi o spawn ali. Espawnzinho né. Foi pro fundo. Exit. Fazendo aquela smoke padrão. Pra passagem varanda. E o Yael vem chegando. Novamente essa entrada pela varanda. Só que tem que tomar cuidado com esse daí ó. O Unc. Tá cravado de AWP. Tem um suporte do Vlazin na sequência. Veio a entrada do MIBR na mira dele. AC4 já foi dropada por ali. Acho que fez inclusive o barulho. Os jogadores não escutaram porque não tem ninguém lá pelo meio. Mas tá aqui o Unc. Não tira a mira de jeito nenhum. Primeiro smoke. Tira ali a visão dele. Ele vai fazendo abertura. Vai agressivo. Vem pra cima. Vem buscar a primeira kill. Na smoke mesmo. Completamente cego. Ele elimina. O Vlazin com a cobertura perfeita pra cima do Yael. Elimina também o segundo jogador. 4 de vida. Traz bastante dano pro Cielo. E a situação do MIBR complica. Unc. Mais uma vez ele. Na WP. Pra finalizar. O Exit tá no chão e o Cielo tem apenas 4 de vida. Que bala. Excelente no Sculpe. Na tentativa. Na segunda tentativa. Acabou não encontrando. E o Cegala fecha. Como também a Glock né. No trocado ali de burst. E não. E agora o avanço. Na smoke. Na saída. E El segurando. 2. 3. Mas o que que é isso? No pistol round o MIBR vai brilhando. Individualmente vem pra cima. Agora o Unc. Do Boltz. Fica numa posição bem complicada. Porque nas costas tem esse daí. Nas costas tem o Cielo. Pra derrubar a C4. Pra deixar o Hulk sozinho contra 3. Vai ter que fazer milagre agora. Situação difícil. Novamente pra KG. O Yael. Brincou ali hein. Brincou assim. O Hulk ainda tem uma chance. Porque P250 de longe. Tem o mesmo valor ali no pistol round né. Na hora da trocação. Vamos ver se ele vai conseguir fazer o que o Boltz fez né. Vamos ver. Chegada do Hulk pela varanda. E aí amigo. Ele bate de frente com uma posição ali. Me lembra muito as trailers né. Quando os players ficam todos de pistolas. Posicionados numa mesma região. Um em cima do outro. Rolou aquele pezinho. Então ficou difícil demais pra ele. E tem 3 jogadores cravados. Aqui. Nessa abertura. Aí. Tenta o primeiro disparo. Vem brincando. Vai ser bem complicado. Avanço agora pra cima dele. E aí. Os 3 fazem essa abertura em conjunto. E com isso garantem o décimo. Vem a Smoke. Tá tirando a visão daquele pezinho. Molotável na sequência. E a entrada tá acontecendo. Lux vai liderando. O Yael ainda segura o primeiro jogador. Tá bem posicionado. Ali pela posição do carro. Exit. Yael agora dentro do bomb. Tentando defender. Tentando segurar essa entrada pro bomb da B. O Hulk acaba acertando. A eliminação garante o domínio dessa parte do mapa. Vai colocar C4 no chão. Só que a vantagem numérica é a do time do MIBR. Sem kit. Situação de retake. Situação. Complicada pro time da KG. Hulk na flashbang. Esperando a entrada da região do buraco. Vai mandando aquele varado. O Tchela ainda preocupado. Vem chegada pelo escuro. SHZ elimina. Hulk completamente exposto. O cercado. Foi eliminado pelo SHZ. E aí o décimo quarto convertido pelo time do MIBR. 14 a 5. 14 a 5 né. Você vê. Se perde o fundo de um round no outro eles não quiseram perder não. Não quiseram saber de perder aquele fundo de G. O Yael já avisa. Avisa que é pra cá. Molotov. Flash na sequência. Disparo na smoke. Machuca bastante o Vlasinho nessa entrada. Acaba hesitando. E aí na sequência o Boltz vai pra finalização. Derruba o primeiro jogador do time da KG. Vem todo mundo pro domínio. Abertura. Boltz valoriza demais. Não dá cara. Agora sim ele abre. Vai derrubando. Um por um do time da KG. Colocando o ponto nas mãos do MIBR. E 3 eliminações. Ou melhor 4 eliminações pro Boltz. Vamos escutar neste possível ultimo round a comunicação do MIBR na Rádio CBCS. Tô vendo varanda. Tô vendo varanda. Tô vendo varanda. Tô vendo varanda não passou ainda. Trofão aí. Trofão aí, trofão lá. Tô vendo o escuro baixo. Tô vendo. 2 fundos véi. 3 fundos. 3 fundos. Eu acho que eu tenho um. Mais 2 fundos. Mais 2 fundos. Não caiu o bunker. Acho que agora subiu o varanda. Tá tá. Tem flash pra aí? Não tenho. Tô atrás dele. Eu acho que é mais um fundo, Tielo. Tá aqui, tá aqui na varanha, eu acho. Pega fundo, fundo. E agora... Somente o Lux! C4 era minha, tá? Ele escolhendo a morte aí, só existe. Contra quatro jogadores aí... Ficou difícil, hein? Vamos ver o Tielo. Não viu? Olha que timing. Agora expotou, né? Agora já é. Boa, caralho. Um bom aproveitamento, né? De acordo com o AGC... 71% de aproveitamento nessa miragem. E agora tem entrada do SHZ aqui pelo tapete. Já avistou o primeiro jogador lá pelo Pilar. Na região do L foi eliminado o Hulk. E olha só o Yael, segurando toda a rotação aqui pelo meio. Vem no confronto. Na curta distância, a P250 cantando pra cima da KG. Somente o Lux! Somente ele contra quatro jogadores. Eliminado e o primeiro ponto é do MIBR novamente esse piston. Mas eu comento um pouquinho. Porque vem agora a pressão pra cima do Tielo. Ele quer farmar todo mundo ali na região da caverna. Acerta o primeiro jogador. Deixa aquela tabeladinha. E vai aí, amigo. Derrubando um por um. Boltalha na assistência. Vai levando todo mundo. E o round é do MIBR. O Yael fez essa passagem. E agora, olha só, pode te surpreender, hein? Abertura pra cima do Lux. Eliminado. O primeiro jogador do time da KG. Tentativa do segundo abate. Mas o Hulk é quem leva o melhor. Enquanto o Tielo trabalha junto com o Boltz lá pela caverna. Colocando dois jogadores no chão. E aí, amigo. Três contra dois. A favor do MIBR. E tem um domínio desse como o site agora, né? Pra conseguir executar um post da C4. Nossa, olha o Boltalha. Olha a cobertura do Boltalha. Colocando o SEGA lá pra baixo. Deixando agora somente o Hulk. Ele contra três jogadores. Ainda insiste. Pela posição do buraco. Vem agora contra o Tielo. No parado, acerta bastante. Mas o Exit. É quem final... Minam lugar pra fazer smoke. Baguei malta. Matei C4, matei C4. Atrás da default. Atrás da default. Paguei alta CT. Tô cravado na C4. Tô cravado na C4. Tô cravado na C4. Tô cravado na C4. Eu vou subir Boltz. Eu vou subir Boltz quando você botar. Excelente trabalho. Só com Boltalha por lá. Eu ia até comentar, mas deixa esse round rápido. Porque vai rolar round rápido por aqui. E olha o Hulk, o primeiro jogador na abertura lá da região do tapete. Derrubando o Yelso aqui na sequência. Foi eliminado pelo Boltz. Segala, cravado. Esperando a entrada. Segala, eliminando Boltz. Na sequência, a troca acontece um que chega rapidamente de AWP pra fazer a cobrança. O Lux pelo L. Levando e garantindo duas boas eliminações. Segura todo mundo nessa chegada do Bomb da B. Tá preparado ali pela região do Forge. Vem a primeira Molotov. Forçado a sair da posição. Faz abertura. O Exit foi completamente rasgado. Mas na sequência, SHZ pune. Coloca este domínio de Bomb. Era só isso mesmo. Vamos ver. Porque agora tem entrada. A defesa começa interessante pro time do MIBR. Primeiro jogador eliminado na sequência. O SHZ acaba caindo. E aí fica nesse 4 contra 4. Abertura lá pela base de CT do Tielo. Acaba garantindo a eliminação do Hulk. Insiste ainda na posição. Vai tomando bastante dano. Menos da metade da vida pra ele. Ainda vem pra cima. Agressivando contra o Tielo. Mas o Bolt na cobertura. Leva mais uma eliminação. Nossa! Essa pedradinha do Tielo garantindo a eliminação do Lux. Somente um que agora contra três jogadores. Tá bem complicado, bem difícil pra ele. Ainda mais porque a C4 ficou. C4 ficou. Ele tem uma P250 e um sonho de acertar três HSs. O grande problema é que tá todo mundo ali mirado dentro desse bomb site. Até esperando ele sair do palácio, né? E agora a chegada é pela caverna. Um que contra três jogadores é esperança do time da KG. Ainda vem ser este round. Mas o Tielo faz a abertura. Elimina, garante o tempo. O smoke caindo lá pela região da Django. E agora é nas mãos do Yael. Ele é a primeira e única defesa desse bombida. Vamos ver como ele faz. O Hulk na mira dele. O primeiro já foi. Espera a abertura. O varado não encaixa. Vem na sequência. Vai buscar duas, três eliminações. Yael inacreditável na defesa desse bombida. Colocando todo mundo. Meu Deus. Mais uma agora. Nas mãos do Exit. O Segala ainda desconta para o Tielo. Mas aí, amigo. O round já foi. O round é dele. Yael com uma defesa inacreditável desse bombida. Vai garantindo o 15º ponto. Vai garantindo o match point para a equipe do Miguel. Rolando para você acompanhar, amigo. Pra despaquetar. Nossa. E aí, o Tielo já começa com essa kill na smoke, amigo. Já começa com essa eliminação na smoke. O Yael para cima do Unk. A situação cada vez mais complicada para o time da KG. A chegada agora é pela região da caverna. O SHZ já está ligado. Está esperto. Recebe. ECHS valoriza para a chegada do Tielo. Eliminar mais um. Yael fecha contra o Segala. E o SHZ acaba com o round 16 a 3. MIBR vence. Vence bem. Vence muito bem. Não dá espaço algum por aqui. Olha, se teve um fator muito interessante que a gente viu na SMB3. Que que é isso, Raulizeira? Foi o... Foi o Tielo de...